Tá aqui Tá aqui Tá aqui pra colar pra mim Tá aqui pra colar Agora está aqui Com pouco mais já não tá Tá aqui pra colar pra mim Tá aqui pra ali pra colar Agora está aqui Com pouco mais já não tá O Mangará da bananeira Mais brincadeira em rua E a sabia canta animada Vendo a pegada do índio lá E o câmbara doido florando Balançando no vento lá 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 na canta ou lixo nido Pra seu marido já carandar Achou o bar no morro com o vento Onde está Trostando lá com o beijo Mócolando o tamanho do ar E o jubiá já foi pescado Viu assombrado no sanguí E o braço em testemunho Chora na unha do cacará Tá aqui pra colar pra mim Tá aqui pra ali pra colar Agora está aqui Com pouco mais já não tá Tá aqui pra colar pra mim Tá aqui pra ali pra colar Agora está aqui Com pouco mais já não tá Uma galera da bananeira Faz brincadeira em rua E a sábio lá na canta animada Vendo a pegada do índio lá E o camara doido florando Balançando no vento lá 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 pra cá Todo dirigido Pra seu marido já carandar Achou o bar no morro com o ver E o tatuá onde está Trostando lá com o beijo E o jubiá já foi pescado Pula sombrado no sanguí E o braço em testemunho Chora na unha do cacará Tá aqui pra colar pra mim Tá aqui pra ali pra colar Agora está aqui Com pouco mais já não tá Tá aqui pra colar pra mim Tá aqui pra ali pra colar Agora está aqui Com pouco mais já não tá Música 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 Música